Fala galera, antes de vocês verem esse vídeo que eu vou estar mostrando os lances aí entre Brasil e Bolívia É um jogaço com muitos golaços Então eu vou estar mostrando pra vocês um jeito muito legal que tem De vocês estarem ganhando dinheiro assistindo futebol E também apostando no seu time do coração Ou qualquer time que vocês quiserem, vocês acham que sabem de futebol Além de tudo isso, de vocês estarem assistindo De estarem apostando, ganhando dinheiro com isso Vai ter aqui embaixo o link onde vai estar todo o material especializado aí Onde vocês vão ter grupos para estarem recebendo dicas e apoios Para estarem dando lances em apostas e tudo mais Então primeiro link na descrição vocês vão ter tudo isso muito bem explicado Beleza? Mano, clica aqui e vai lá que vocês vão ganhar dinheiro com futebol No tag de volta então galera, vamos assistir aos gols Desse jogaço entre Brasil Sub-23 contra Bolívia Sub-23, bora pro vídeo então Caramba mano, que golaço Olha o dia que o Anthony veio É o Anthony né Olha de onde ele veio cara, ele veio correndo muito Cara, ele veio se infiltrando pelo meio Correndo, isso que é visão e pôs de treinamento A seleção brasileira aí está revelando Cara, ótimos jogadores A seleção brasileira aí Vai ter um futuro brilhante aí mano Se os caras continuarem evoluindo Nossa Cara, esse time da Bolívia não é ruim cara Eles deram, eu estava olhando o jogo Cara, a Bolívia errou vários gols mano Era ou para a Bolívia ter ganhado ou para ter empate Terceito empate Por mais que o Brasil também tenha errado alguns gols né Mas o time da Bolívia não é ruim tá Para quem vê Ah, como é que o Brasil tomou três gols Nossa, Matheus Cunha aí Deu aquela Aquilo furão Furão, furão, furão Mas aí cara Aí meu amigo Depois Não tem né cara Depois meu amigo Fez o que tinha que ser feito né cara Aí fez a dancinha ainda Errou a primeira mas depois É amigo Aí já começou a ter a reação aí Da seleção da Bolívia Abrego É, o Cunha aí tem que treinar um pouco a finalização né cara Ele tá errando algumas aí mas joga muita bola E mais um do Brasil Três a um Guga Cara, essa agorizada aí vai ganhar mano Vai acabar ganhando Vai trazer o ouro nas Olimpíadas hein A nota O que eu tô falando Nossa, passou longe mas A tentativa foi válida Caramba Chutaço ali cara Tirou com as pontas dos dedos mano Tá, que tapa Que tapa O Reinier joga muita bola Cara, eu arrisco dizer que o Reinier aí mano Tem Tem muito a evoluir E Tem mais potencial que o Vinícius Júnior Podem Podem me criticar Mas eu acho que ele tem mais potencial Não valeu Não valeu Tava impedido ali Saiu Não saiu a bola Não saiu mano Ah, impedido Aí 4x1 tava o jogo né mano 4x1 E agora a gente vai ver Aí a reação Do time da Bolívia Aí 4x2 hein Podia passar hein Matavale Livre ali O Anthony E aí 4x3 Mas aí Eu tava olhando Aí a partir daí Mais ou menos Eu comecei a olhar o jogo Eu tava olhando o jogo Eu tinha chegado da aula Cara O Pepe Do meu time Do Grêmio Ele entrou mano E olha aí o bicho Caio Henrique Dentro da grande área Caio Henrique Pro Pepe De gremista pra gremista Cara Pepe ali Nos acréscimos cara Nos 49 Eu acho É 49 Quase 50 Pepe foi lá E fez O gol aí Pra Colocar O fim no jogo 5x3 E depois Ah teve esse último lance O travessão É meu amigo E esse foi o último lance No jogo aí É rapaziada O Brasil então Vence por 5x3 Um jogaço Um jogaço de bola E galera Não se esqueçam De estarem aí Clicando no link abaixo Onde vocês vão estar Tendo o acesso aí Para um curso Pra vocês Serem Trader Esportivo Ganhar dinheiro Assistindo o jogo E apostando no jogo Vai ter todas as dicas Tem um curso Tudo Pra vocês aprenderem Tintim por tintim Como vocês participam Como vocês ganham dinheiro Então manos Entra lá E participa Se tu gosta de futebol Tu acha que tu entende muito Tu chega lá Pô eu sei muito de futebol Cara Eu acho que eu tenho o dom Então mano Entra ali Compra o curso Que vocês não vão se arrepender Vocês vão ganhar dinheiro Investimento baixo Pro retorno muito alto Que vocês vão estar ganhando aí Beleza? Qualquer coisa Me chamem aí Mandem nos comentários Que aí te respondem Beleza galera? Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Não se esquece também De me seguir Lá no Instagram Que tá rolando O sorteio De uma camisa Do time do seu coração O time que vocês quiserem Então entra lá É Marlon NTG O link também Vai estar na descrição Beleza galerinha? Forte abraço E até o próximo vídeo Falou Fui Could show you how